Música Salve galera, tudo já é com vocês? Espero que estejam Bom pessoal, hoje vou ensinar para vocês como ter a função do novo Android N Isso mesmo, em qualquer aparelho Android Mas qual função? Bom, trata-se da função de responder mensagens a partir do status bar do seu aparelho Isso mesmo, como está aí no cantinho mostrando para vocês Bem bacana, não é? Para isso a gente vai usar esse aplicativo aqui que se chama Flutify Ok? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você vai fazer a instalação lá bem bacana É um aplicativo bem da hora Então corre lá fazer a instalação Clica em instalar Aceita os termos ali Ok, já instalou aqui o Flutify Agora eu vou abrir para vocês verem as configurações iniciais dele Ok? Abrindo Lembrando que não precisa de root Ok? Muito bem, para iniciar aqui a gente só vai deslizar a tela para a esquerda Ok? Tem as notificações para seus aplicativos favoritos Gerencie todas as notificações diretamente da tela de bloqueio Toque ícone ou empurrar para baixo ou para abrir resposta rápida E use gestos para abrir ou fechar qualquer aplicativo Ative o modo especialista para ver todas as configurações Muito bem, agora aqui é o que importa Aqui vai ter esse acordo da licença, você apenas clica em aceitar, ok? Muito bem, ok, vamos começar aqui embaixo Aqui nessa tela é importante que você deixe aqui na terceira opção Não exibir notificações, ok? Então vai lá até a terceira opção E não exibir notificações E marca lá E clica em concluído Vai abrir essa tela aí, né? Acessar notificações Flutify Você ativa lá, ok? Então clique E clique em ok Muito bem, ativado Feita essa configuração Você já vai receber aí As mensagens aí No seu status bar Pode sair daqui Pode sair do aplicativo Pronto, o aplicativo já está em funcionamento aí no seu aparelho A partir de agora Quando você receber uma mensagem Que vai aparecer aqui na sua barra de notificações Que vai aparecer aqui no seu status bar Você vai poder responder Ela ali mesmo no status bar Sem precisar entrar no aplicativo direto Por exemplo, no WhatsApp Olha lá, chegou a mensagem lá Para me responder É só puxar para baixo aqui Tá, olha lá Já posso responder aqui a mensagem Tá? Sem precisar entrar lá no aplicativo Sem precisar entrar no WhatsApp Que é o caso, tá? Vou dar um bom dia aqui para o pessoal Aqui Olha lá Já envia daqui mesmo Muito bem Se vocês gostaram deste vídeo Espero que deixe seu like aí Favorite o vídeo Compartilhe para os seus amigos Visite nossas redes sociais E te aguardo no meu próximo vídeo Fiquem com Deus Fui! Tchau das Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto